Maravilha, você é sintonizado aí no radar e agora chegou aquele momento muito especial que é o momento de darmos as nossas dicas de filmes para que vocês possam curtir aí na sua casa grandes produções do cinema, legal? Bom, primeiramente eu vou falar a respeito desse hiper lançamento que já chegou aqui na gramofone, tanto em DVD quanto em Blu-ray 3D, ou seja, ele, Capitão América 2 com o Soldado Invernal. Bom, é isso aí, quando a Child é atacada, o Capitão América, na pele de Chris Evans, ele se envolve em uma teia de intrigas que ameaça o futuro da humanidade. À medida que uma conspiração é formada e a confiança é destruída, o Capitão América, ao lado da Viúva Negra, na pele de Scarlett Johnson, olha só, hein? E o Falcão, meu irmão, na pele de Anthony Mackie, eles devem unir forças para combater seu inimigo mais misterioso e traiçoeiro que venha a ser ele, o Soldado Invernal. E esse filme, o Soldado Invernal, é uma hiper produção da Marvel que conta com inúmeros efeitos especiais. Claro, o Stanley, ele não vai assinar uma obra em que a tecnologia não esteja à altura, ou seja, é tecnologia de ponta, meu irmão. Isso daqui, ó, é o seguinte, é diversão garantida aí no Home Theater, na sua casa, legal? Você tem a opção aí de escolher, tanto na versão em Blu-ray, quanto na versão em DVD. Não é necessário um passo. Pessoas vão morrer. Não posso deixar isso acontecer. Quando começamos? Agora mesmo. Parece que é você que dá as ordens agora, Capitão. Pode apostar. Como a gente sabe quem é herói ou vilão? Se atirar em você, é vilão. Meu irmão, isso daqui é show de bola e você vai poder curtir aí na sua casa, tá? Todas as emoções desse herói da Marvel. Estou falando a respeito do Capitão América. Ele sem a máscara, o Steve Rogers, né? Eu já li quase tudo do Capitão América, meu irmão. Sou apaixonado, tá? Dos personagens da Marvel e eu aconselho vocês a assistirem. Capitão América 2, o Soldado Invernal, tá? Versão em DVD e versão em Blu-ray. Agora mais um filme aqui, que esse daqui, ó, realmente. Esse daqui é show de bola. E conta a história de quem? De Noé. Isso mesmo, Noé. O vencedor do Oscar, Russell Crowell, no filme inspirado pela eterna história de coragem, sacrifício e esperança. Também estrelado por Emma Watson e pelos vencedores do Oscar, Anthony Hoppings e Jennifer Connelly. Essa aventura cheia de ação e visualmente impressionante do aclamado diretor Darren Aronofsky. Essa obra é elogiada como um dos mais inesquecíveis épicos inspirados na Bíblia, já mostrados em um filme, ok? Se você gostou de Coração Valente, Gladiador e Titanic, você vai adorar Noé! Os livros estão chegando, também? Os livros estão chegando, todos os livros estão chegando. Lembrem, Noé, ele escolheu você por um motivo. Tome o ar! A escolha dentro de suas mãos, Nela. O início é. É isso daí, se você gostou de Coração Valente, Gladiador e do filme Titanic, meu irmão, você vai apaixonar pela história de Noé, porque Noé, ele foi um homem escolhido a dedo, por Deus, isso mesmo, por Deus. Essa história está na Bíblia, é uma história real e o mundo, nessa época, o mundo estava repleto de podridão. O mundo estava perdido e Deus arrependeu-se da criação dele, que foi o quê? O ser humano. Então, Deus, lá da sua onipotência, onipresença e onisciência, ele olhou para a terra e ele enxergou apenas Noé como um homem justo. E Deus visitou a alma de Noé e deu a ele a incrível missão de construir uma arca. Inclusive, ele construiu uma arca em um local onde não havia mar, não havia lago por perto, não havia nada. Ele foi chamado, durante o período de construção da arca, ele foi chamado de louco pelas pessoas. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Inclusive, lá na Bíblia também está escrito todas as medidas da arca, o que ele deveria usar como material e tal. E a família dele passou a auxiliá-lo, os filhos, né? E no final, quando terminaram de construir a arca, o que aconteceu? Ele entrou na arca, com ele entraram casais de animais. E, meu irmão, a hora que Deus manda fechar a porta da arca... Ó, se liga no que eu estou falando, que é muito sério. A hora que Deus fala, não é? Fecha a porta da arca, que eu vou abrir as comportas de águas do céu. O que acontece? Aí você vai ver o desespero da humanidade. Porque todos queriam entrar na arca, meu irmão. Aqueles que chamavam Noé de louco, eles viram que loucos eram eles, ok? É um filme maravilhoso, é um épico. As cenas de desespero da humanidade querendo adentrar a arca, isso aqui não vai sair da sua cabeça. História melhor que essa, só você lendo a original lá na Bíblia, tá? Mas se você tiver afim de assistir a versão cinematográfica, a melhor já feita até o presente momento, assista Noé, esse filme aqui, que você encontra tanto na versão em DVD, quanto na versão em Blu-ray, aqui na Gramophone Videolocadora, tá bom? Gravei uma vez mais aqui na Gramophone Videolocadora, que vocês sabem que é a maior e a mais completa videolocadora de Franca e de toda a região. E até semana que vem e daqui uns dias que tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.